Música Publicado em 2006, o livro de Cormac McCarthy foi interpretado por muitos como uma ecoficção apocalíptica, onde no futuro próximo uma catástrofe ecológica lançou a humanidade numa não era. Protagonistas do livro, um homem e seu filho caminham por territórios que outrora eram os Estados Unidos da América na tentativa de chegar a uma região menos afetada pela catástrofe ambiental. Os riscos da jornada são imensos. Há o frio, há fome, homens cruéis, canibais, as alegrias poucas, simples e fugazes. Aqueles que sobrevivem neste período de encerramento da vida entendem que o passado é algo que se perde a cada dia, a cada novo terremoto, a cada última lata de refrigerante encontrada. O tempo de espera terminou e a única maneira de preservar algo deste passado é não desistir de fazer o bem e a justiça, mesmo ou principalmente em um mundo sem futuro. Ele abafou a fogueira na fenda de rocha, amarrou a lona atrás deles para refletir o calor e se sentaram aquecidos em seu refúgio enquanto contava histórias para o menino. Velhas histórias de coragem e justiça, do modo como se lembrava delas. E se neste início da história encontramos o pai a tentar passar algo no sentido do bom e do justo para o seu filho, à medida que a narrativa avançar, veremos que em momentos críticos o filho será aquele que lembrará o pai da necessidade, da necessidade do bem. Cornelic Macarty marca com precisão o momento em que o tempo de espera chega ao seu fim. Os relógios pararam às 1h17, um longo clarão depois uma série de pequenos abalos. Ele se levantou e foi até a janela. O que foi? Ela disse. Ele não respondeu. Foi até o banheiro e ligou o interruptor, mas a energia já se fora. Um brilho opaco e rosado no vidro da janela. Ele caiu sobre um dos joelhos e puxou a alavanca para tampar a banheira e depois abriu as duas torneiras ao máximo. Ela estava de pé, junto à porta, de camisola, segurando-se no batente, embalando a barriga como a das mãos. O que foi? Ela disse. O que está acontecendo? Não sei. Por que você vai tomar banho? Não vou. O tempo de espera chegou ao fim. O fogo consumiu toda a terra. Um fogo que nunca sabemos de onde começou, o que o causou. Podemos especular, mas o que importa é que este fogo resultou em uma terra de cinzas, árida e infértil. Uma terra morta. Escuridão, um sol opaco, mares e lagos apodrecidos, terremotos. E, acima de tudo, homens maus habitam o cenário desolado deste mundo falecido. MacArthur irá buscar, nas imagens escatológicas do livro do Apocalipse, suas rimas literárias. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com o sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Do outro lado do vale do rio, a estrada atravessava uma região completamente queimada, troncos de árvores carbonizados e sem galhos, encendendo-se de lado a lado. Andando pelo solo seco de um mar mineral, onde este jazia rachado e partido, como um prato que tivesse caído no chão, trilhas de fogo feroz na areia coagulada. Fogo e escuridão são imagens que aparecem com frequência no romance de MacArthur. A escuridão é uma realidade física, onipresente, naquele mundo devastado, onde o sol já parece não ter forças, e sua luz é pálida, fraca. A fumaça das queimadas, constantes, espalha cinzas pela atmosfera. O ar é poluído. Essa não é uma escuridão natural, onde temos o dia sucedendo-se à noite, o céu azul e profundo após uma tempestade. A claridade despontando e guiando-nos na saída de uma caverna escura. É uma escuridão corrompida, não natural. A escuridão aqui representa não apenas o fim natural e ecológico do mundo, mas há também uma ameaça física constante para os personagens. Enxergar é uma questão de sobrevivência em um mundo tomado pela escuridão, pelas trevas. Enxergar alimentos numa loja de conveniência, em ruínas. Enxergar lugares na estrada para se abrigar. Enxergar os homens maus que assolam os escombros daquele território. No romance de MacArthur, a escuridão corresponde à acepção definida por Chevalier e Gerbrandt como um luto sem esperança, como um nada sem possibilidades, como um nada morto depois da morte do sol, como um silêncio eterno sem futuro, sem mesmo a esperança de um futuro. Se havia um tempo antes onde era possível nomear as coisas, isto é, compreender o mundo, no depois do tempo do romance, a memória e a compreensão do mundo se desvanecem, encolhem com o mundo. O mundo encolhendo em torno de um núcleo cru de entidades analisáveis. Os nomes das coisas lentamente seguindo essas coisas rumam ao esquecimento. Cores. Os nomes dos pássaros. Coisas para comer. Finalmente, os nomes das coisas que se acreditavam serem verdadeiras. Mais frágeis do que ele teria pensado. Quanto já tinham desaparecido. Este não é um mundo em trânsito, um mundo liminal. A escuridão parece mais negra a cada dia. Não há mais a possibilidade do vir a ser. Apenas o lento apagar-se da humanidade. Caminhou para a luz se sentar lá fora e ficou parado de pé e viu por um breve momento a verdade absoluta do mundo. As voltas frias e incansáveis da terra morta e abandonada. Escuridão implacável. Os cães cegos do sol em sua corrida. O vácuo preto esmagador do universo. Em algum lugar, dois animais caçados tremendo como marmotas em seu abrigo. Tempo usurpado em mundo usurpado e olhos usurpados com os quais lamentá-lo. Ter olhos para ver o mundo. Olhar como símbolo da consciência humana que, ainda mesmo em um mundo sem esperança, pode e deve testemunhar o fim de si mesma e de tudo. Poder assim testemunhar o Gênesis revertido. Não como uma volta ao paraíso, mas como um assombro diante do nada. Talvez, na destruição do mundo, fosse finalmente possível ver como ele fora feito. Oceanos, montanhas, o grave antiespetáculo das coisas deixando de existir. A desolação extensa, hidrópica e circularmente fria. O silêncio. Tudo o que resta, aqueles que ainda caminham sobre a terra, é relembrar. E ao relembrar, preservar ainda o mistério que paira para além do nosso tempo. Antes havia trutas nos riachos das montanhas. Em suas costas havia padrões sinuosos que eram mapas do mundo em seu princípio. Mapas e labirintos. De algo que não podia ser resgatado, não podia ser endireitado. Nos vales estreitos e profundos em que eles viajavam, todas as coisas eram mais antigas do que o homem. E num murmuro contínuo falavam de mistério.